Tem que sair só nesse samba Tem que quê? 267 Ok Vamos lá a isso Pode ser? Já Só dança o samba, só dança o samba Vai, 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 vai Só dança o samba, só dança o samba Vai Só dança o samba, só dança o samba Vai, 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 vai Só dança o samba, só dança o samba Vai Já dancei o twist até demais Mas não sei, me cansei do calibre suor, tchá, tchá, tchá Só danço o samba, só danço o samba Vai, 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 vai Só danço o samba, só danço o samba Vai Só danço o samba, só danço o samba Vai, 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 vai Só dança o samba, só dança o samba, vai Já dancei o twist até demais Mas não sei, me cansei do calypso ou tchá-tchá-tchá Só dança o samba, só dança o samba, vai, 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 vai Só dança o samba, só dança o samba, vai Só dança o samba, só dança o samba, vai Só dança o samba, só dança o samba, vai, vai, vai Vai, 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 vai